O episódio envolvendo a divulgação de um vídeo comparando o candidato do PSTB à Prefeitura de São Paulo, José Serra, a Hitler, mostra que a campanha política na internet no Brasil ainda está longe de atingir um nível aceitável. O vídeo foi postado no site do candidato adversário, petista Fernando Haddad, que lamentou a divulgação e justificou, dizendo que o assessor responsável pela ação foi demitido. Mas é importante dizer que, em última instância, o responsável pelo site do candidato é o próprio candidato. Importante lembrar também o seguinte, o marquiteiro de Haddad é João Santana. Para quem não se lembra, é o mesmo publicitário que, em 2008, produziu um anúncio para a então candidata Marta Suplicy, também do PT, no qual perguntava se o adversário, prefeito Gilberto Kassab, era casado ou tinha filhos. O uso da internet e das mídias sociais para esse tipo de ação não é novo, mas continua sendo um desrespeito ao eleitor. Antes das eleições, os candidatos falam muito em propostas e em plano de governo, mas basta a corrida eleitoral se afunilar para que os projetos deem lugar aos ataques pessoais. O escorregão da campanha de Haddad acontece na mesma semana em que uma boa notícia chegou ao comando petista. Por uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral, PT e PSTB terão o mesmo tempo na propaganda eleitoral da TV. Patinando no 6% das intenções de voto, segundo a última pesquisa Ibope, o candidato petista ainda espera o ex-presidente Lula e conta com a TV para, quem sabe, ameaçar os líderes José Serra, com 26%, e Celso Russomano, que tem 25%. Enquanto o horário da TV não começa, os candidatos aproveitam para buscar o apoio dos religiosos. Primeiro foi Gabriel Chalita, do PMDB, que conseguiu a adesão do líder da Assembleia de Deus do Brás. Chalita afirma ainda que já tem o apoio da Igreja Sara Nossa Terra. Agora José Serra, que no último final de semana recebeu a bênção do fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. Celso Russomano, do PRB, já tem ao seu lado a Igreja Universal do Reino de Deus.